Abertura Estamos então nas ruas da Oliveira das Emais hoje trouxemos à rua o tema que tem a ver com uma homenagem que vai acontecer já neste próximo sábado pelo Rotary Clube da Oliveira das Emais que vai homenagear o Comendador António da Silva Rodrigues da Simaldos e queremos saber o que é que a população acha desta homenagem vamos falar com este senhor antes de mais muito bom dia pergunto-lhe o primeiro e último nome e onde é que mora? Arlindo Coelho na rua Manoel José da Silva Exato, aqui em Oliveira das Emais precisamente Perguntava então o que é que acha desta homenagem? Ele merece muito eu posso dizer é o pai, o pai da caridade é um homem extraordinário e digo, estou a dizer que ele deu muitos anos de vida muitos anos que ele quando morrer talvez vai fazer falta portanto é isto que tenho a dizer mas estou a dizer é isto que ele merece muito e tem uma esposa também espetacular também espetacular porque eu venho com a esposa e também a esposa que é adulto também andava tranquilo com ele com ela e ele deu-me a livre porque é que ele está um pouquinho acabado acabado velho mas já tem ele deve ter os 80 anos para cima portanto para ele que desde ele muita saudinha e graças a Deus graças a Deus é uma pessoa com as fábricas que tem prega muita gente aqui em Oliveira das Meios e não só dos conselhos vizinhos e para além exatamente também do estrangeiro e também dá de facto grande ajuda a muitas associações e não só o UL hoje dizia que o UL que é uma cidade mas para mim foi ele é ele que ocultou o UL numa cidade e não é só o UL muitas bandas por aí abaixo e há algumas coisas que foi também em Trabanca também e tudo muito bem portanto só lhe digo a quase que Deus lhe dê muitos anos de vida e saudinha e aí Legenda Adriana Zanotto